A repórter Kelly Martins conversou com um advogado especialista no assunto e traz todos os detalhes. Vamos acompanhar. Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio da TVC o advogado Márcio Oliveira, que é especialista em Previdência Social. E é com ele que eu vou bater um papo sobre as novas regras para pedido de aposentadoria que começam a valer em 2021. Essas mudanças foram aprovadas na reforma da Previdência Social em 2019. Márcio, obrigada então pela entrevista. Eu já começo indo direto ao ponto. O que muda então para quem vai fazer o pedido de aposentadoria já neste ano? Primeiramente, Kelly, é um prazer estar aqui no grupo RCN, na TVC, falar para os telespectadores. E as mudanças que mudam com a reforma da Previdência são mudanças que todos os anos mudam e as pessoas não percebem. Agora, a reforma realmente trouxe algumas inovações em relação à idade mínima para o pedido do requerimento da aposentadoria. Manteve os 65 anos, a idade mínima para homem e inicialmente 60 anos para mulher. Só que essa aposentadoria para mulher, ela aumenta seis meses a cada ano. Então ela começou lá com 60 anos, ano passado foi 60 anos e seis meses, esse ano é 61 anos. Qual é o limite dessa idade mínima para a aposentadoria para mulher? O limite são 62 anos. Então, lá na frente, daqui a dois anos, vai estabilizar a idade mínima para a mulher nos 62 anos e o homem permanece 65 anos. Essa é a principal mudança. No que isso pode impactar a vida do segurado? É muito importante que o segurado fique atento na hora de fazer o requerimento, porque quando ele entra lá no site do INSS, está lá na casa dele, pede para um filho, para um neto entrar no computador e preencher o requerimento, tem uma opção lá que diz o seguinte, você aceita a aposentadoria proporcional, se ele colocar que aceita a aposentadoria proporcional e, eventualmente, ele não tiver a idade completa, ele vai cair numa regra de transição da reforma da Previdência. E pode ser que ele pode ter a idade mínima, não ter a idade mínima, mas somado com o tempo de contribuição, se mulher atinge os 88 pontos, se homem atinge os 98 pontos, ele vai ter o benefício concedido, mas só que vai haver uma redução no valor do benefício dele. Então, esse é um cuidado que tem que se tomar na hora de fazer o pedido de requerimento. Um outro ponto que é importante, que muda todos os anos e as pessoas não percebem, é que a tábua de mortalidade do INSS, ela também varia todos os anos, todos os anos você aumenta a expectativa de sobrevida do brasileiro, então, naquela continha lá que é feita para calcular o tal do fator previdenciário, que nada mais é do que um redutor que foi introduzido lá em 1998, na legislação, todo ano, o fator previdenciário, como aumenta a expectativa de vida, ele aumenta o tamanho da bocada dele no valor do benefício do segurado, se for esse o caso na hora da concessão. Então, assim, é muito importante que, às vezes, o segurado, ele deixa passar a época para entrar com o requerimento e muda a tábua de mortalidade do IBGE e aumenta o tamanho da bocada dele, entendeu? Então, assim, é importante o segurado, sempre ficar atento a esses pequenos detalhes do previdenciário. E esse pedido também de aposentadoria pode ser feito pelo site do INSS e pelo aplicativo Meu INSS, lá tem um simulador, mas esse simulador, ele calcula realmente o valor da aposentadoria, a idade? Como que funciona? Não calcula, tá? Assim, dá um parâmetro bom, mas o que acontece, né? O que nós temos que levar em consideração, se a pessoa trabalhou a vida inteira em atividades comuns, e tem todos os registros que contam do Cadastro Nacional de Informação Social, que é o KINIS, são as mesmas informações constantes na carteira de trabalho dela? Vai dar certo, né? Mas o que acontece por vezes, Kelly? Por vezes, as informações constantes na carteira de trabalho não são as mesmas do KINIS. Às vezes, o segurado perdeu, ou era uma carteira muito antiga, que na transição para o sistema KINIS não foi averbado no KINIS dela. Então, quer dizer, isso daí vai aumentar o tempo de contribuição, vai aumentar o valor do benefício dela, uma vez que aumentou o tempo de contribuição dela, e muitas vezes isso passa batido. E tem uma outra questão também importante em relação a isso daí, é a questão das atividades especiais. Então, assim, a pessoa trabalhou 10 anos em atividade especial, quando você vai fazer essa simulação lá no site do meu INSS, ele não vai levar em consideração a conversão por fator 1.4 dessas atividades especiais. Então, às vezes, a pessoa tem 35 anos de contribuição, mas se ela fosse computar todos os tempos especiais que poderiam ter sido reconhecidos, ela iria lá para 42 anos de contribuição, então, quer dizer, ela já poderia estar aposentada, só que isso vai impactar diretamente no valor da RMI dela, que é a renda mensal inicial. Entendeu? Assim, o valor da concessão vai ser inferior ao valor que ela teria direito. E, Márcio, pelas regras da transição, a pessoa poderia já pedir aposentadoria em 2020, em 2019, de repente, e não fez isso. O que que acontece? Na reforma, foi garantido o direito adquirido, né? Assim, quem até a data da reforma tinha implementado os quesitos etário e contributivo, essas pessoas não vão ser afetadas, não foram afetadas, né? Mesmo que elas permaneceram trabalhando por vontade própria, estavam perdendo dinheiro, né? Mas, assim, não vai ser afetada, né? E a reforma, ela colocou uma transição da seguinte forma também. Quem faltava até dois anos para se aposentar, pagaria um pedágio de 50%. Então, quer dizer, essa pessoa não trabalharia até dois anos, teria que trabalhar três anos. As pessoas que faltavam mais de dois anos para se aposentar, o pedágio é de 100%. Ou seja, se faltavam dois anos, até a data da reforma, mais de dois anos, dois anos de um dia, passou a ficar faltando quatro anos para essa pessoa se aposentar. Uma coisa que é muito importante, né? É que, assim, a Seguridade Social é um assunto tão complexo, Kelly, tá? Mas aí todo mundo acha que entende um pouquinho, né? E nós que atuamos na área todos os dias, e muitas vezes a gente não tem tanta certeza do que a gente está falando, né? Porque quando a gente aprende que é de uma forma, a lei já mudou, já está de outro jeito. A interpretação lá na instrução normativa, isso e aquilo, né? Então é sempre importante ela procurar um especialista, porque muitas vezes ela fica trabalhando mais tempo do que ela deveria, entendeu? Às vezes ela fica contribuindo como um contribuinte individual mesmo, por mais tempo que ela deveria estar contribuindo. Esse ano é que ela já teria muito tempo de estar aposentada e recebendo seus proventos, né? Certo. Márcio, eu agradeço pelas informações, agradeço também pela entrevista. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui no Grupo RCN.